Essa música é um dos clássicos do sertanejo. Tocando em frente. Música Ando devagar, porque eu já tive pressa. É negócio de sorriso, porque já chora demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Tô levando a certeza que tem muito pouco, eu sei. Que nada sei. Conhece as manhãs e as manhãs. Usa por das maras e das maras. É preciso amor pra poder portar. É preciso paz pra poder torrir. É preciso a dupla pra torrir. Né? Desde o que encontrei a vida, as três, as três meses encontrei até a marcha educadora em frente. Como um velho poeta elevadora apoiada. Eu vou doca dos dias pela nunca estrada. Eu vou. Estrada eu sou. Eu vou. Música Indic ، Muito bem. Uma chuva para flores Todo mundo ama um dia, todo mundo chora Um dia cheio de cheio caindo, outro vai embora Cada dia nós compunhamos nossa história Cada dia nós nos encarregamos tons de ser capaz Estir feliz Por isso as mães e as mães Por isso as mães e as mães Por isso as mães e as mães É preciso amor Para poder poder É preciso paz Para poder sorrir É preciso a dor Para poder Andou devagar Porque saque depressa É nervoso Sorrindo porque saque demais Cauta de confiar Nós compunhamos nossa história Cada dia nós nos encarregamos Cada dia nós nos encarregamos Cauta de ser capaz Estir feliz E... 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 E...